Hora de ver os casacos mais maravilhosos de inverno que são aqui da Rigoto Lembrando que a Rigoto é uma loja direto da fábrica Isso significa preço de fábrica, uma modelagem impecável Os casacos lindos de morrer e hoje eu separei os xadrezes Porque está aberta a temporada de casacos aqui na Rigoto, não é? Gente, todo mundo sabe que xadrez vai ser assim, um tem que ter desse inverno Ele veio com muita força, todos os tipos de xadrezes E claro que a Rigoto tinha que estar junto, não é? E também o Parcá, o Parcá é uma forte tendência E que tal juntar o xadrez com o Parcá e com o lã? Incrível, né? Olhem o que é este casaco Esse aqui inclusive eu estou levando um para mim Olha aqui, ele tem todo o forro na lã rosa clarinho Ele é 100% lã E é tão doce, né gente? É um Parcá lindo com capuz Esse capuz não é removível, o que eu acho muito bom Porque eu acho muito charmoso um casaco com capuz 100% lã Com os casacos da Rigoto a gente bota uma blusinha fininha por baixo E não precisa de mais nada Daí tem este outro modelo aqui O mesmo modelo, só que noutra padronagem de xadrez Eu separei alguns xadrezes deste modelo Mas tem outros modelos também, tá? Este aqui, ó gente, ele é igual ao rasinho que eu mostrei para vocês Só que com o fundo na lã camel E ele traz este azul, este baby blue aqui que está incrível Olha que charme isto aqui, né? Não, isto aqui para usar com jeans fica lindo Ou com aquelas calças jogger também, fica maravilhoso E mais uma Parcá Que o forro daí é neste xadrez que é exclusivo da Rigoto A Rigoto também tem estampas exclusivas Então a gente não vai encontrar ninguém igual Olha aqui, ó E 100% lã, né gente? Olhem que lindo Este é um pretinho nada básico, não é? Que a gente tem que ter E para finalizar Eu separei um outro modelinho Também de capuz Mas que daí não é um Parcá para aquelas que não gostam de Parcá Que é este modelo soltinho aqui, ó Super chique, super usável Que não marca nada Incrível, né? A Rigoto está já com uma coleção linda de casacos de inverno E fica aqui na 24 de outubro, número 1600 Em frente à Banca do Silvio